olá galera bom dia boa tarde boa noite pra você está tudo bem por aqui eu espero que esteja tudo bem por aí olha só hoje eu quero fazer um vídeo rápido para não tomar muito tempo de vocês a maioria dos meus vídeos são são longos mas são de duas dicas tá primeiro já esqueça a parede já está pronta aí praticamente o rembolso né só chaps cai depois está embolsando ou rebocando é eu vou estar usando essa chaps cadeira aqui a manivela tem muitos que ainda tem dúvida como usar ela tal se é pesado se é leve se adianta mesmo trabalho é ela cansa um pouquinho tá eu aconselho que tenha duas eu já estou acostumado então pra mim não faz tanta diferença que você deixa a manivela nenhuma do lado direito e a outra do lado esquerdo é só inverter tá aí você consegue descansar um braço aí na hora que já estiver cansado então eu vou estar chapscando né essa parede é super rápido eu aconselho vocês que usem essa máscara tá esse protetor que ela dá uma respingada para trás né então é bom que se usa só o óculos eu acho pouco você também é barato tá de pvc vou deixar o preço para vocês aí na descrição do vídeo tá e a ideia é tudo nessas duas dicas então a primeira é essa daí chapsca aqui vou achar piscando agora e depois na hora do embolso tá você não usar a brocha a brocha cansa um pouquinho você tem que abaixar e levantar baixar e levantar então pra você descanse um pouquinho mais a coluna lombar vou passar outra dica pra vocês já já beleza vamos pra cima também gostei falou então e Vamos lá. 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 Maravilha. Vamos lá. 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 Amém. Amém.